Música Arenaice de água em minha presença E todos sabem que entre nós há uma enorme diferença E eu não temo a nenhum truque vindo desse humano todo Então me ataque e só o movimento vai acabar morto Treze deuses no passado haviam Mas somente um deles não era de fato Deus Radar, Manto, você é tão insolente E por isso ele morreu Deuses não possuem exércitos, deuses não há noção Não mexer, somos os outros, nós não somos como moros Não, você não é um deus e sequer como eu refiro Então falo, e somente na sua morte e nos seus olhos olharei Pois você não é digno Apenas os deuses viverão no Olímpico Me escutem, velho Rebeldes, eu não vi mito Ele não era meu irmão E quem tiver a objeção morre tão bem Você não concorda? Hermes Finalmente você levantou Impressionante Essa é a primeira vez que um relixo humano me encarou Como você consegue prever cada golpe? Se é um mistério Então que seja, parece que eu vou ter que lutar a sério O que foi o mar? Parece que está mais lento Acho que ouvi você dizer que prevê cada movimento E com tanto sangramento logo, logo vai morrer Mas para Eu não mantei ninguém torcer Porque você simplesmente não aceita a sua torcida Os deuses não possuem o exército Os deuses não armam planos Não precisam dos soldos Os deuses já nascem perfeitos Os deuses não fazem amigos Nós não somos como um homem Então pode finalmente entender O nosso adivéria A gente não pode se sentir como um homem Seu maldito perdedor Eu não perdoa sua insolência Baixa arrefinheira amargamente Porque é de crues O amor Cai sofrer o perdedor de uma forma imparável Se eu fosse você eu não abusaria tanto da sua sorte humano miserável Sua espada quebrada O que vai fazer agora? Nada Você não pode fazer nada Não, eu não consigo aceitar que um humano me feriu Sua morte será lenta Lenta como um passo mil Essa é a melodia da morte Escute com atenção Pois ninguém sobreviveu Ao escutar essa canção Medusa Arupe Dê-me Como um quilômetro Caindo no céu De uma forma Como é seu corpo Não consegue suportar Então escute E só voar ou desistir Por um cordeiro E só voar ou desistir E só voar ou desistir Mas tentar E só voar ou desistir E só voar ou desistir E se você não pode fazer nada Amém.